Olá pessoal, professor Luciano Araújo, da Cursos Projetar. Nós vamos agora, neste mini curso aqui de tecla estrutural, realizando um galpão, nós vamos colocar aqui uma ligação entre coluna e viga. Na aula anterior, nós fizemos um corte na viga, ensinamos como fazer esse corte, e agora nós vamos inserir uma ligação que é exatamente o que podemos chamar de míssula. Míssula, muitos conhecem como míssula. Então, nós vamos fazer uma conexão, uma ligação entre a coluna e essa viga que foi inserida. Nós vamos aqui, por exemplo, clicar nesta ferramenta, aplicações e componentes. Através desta ferramenta aqui, nós buscamos vários modelos de ligações. No caso, por exemplo, para ligações de coluna e viga, ou viga com coluna, nós temos alguns modelos para serem aplicados. Nós podemos utilizar o modelo 141, 119, 40, enfim. É necessário conhecer bem o catálogo da tecla para a gente utilizar. Neste caso aqui, nós clicamos aqui nesta ferramenta, né? Se eu clicar, por exemplo, e digitar aqui, vamos lá, viga coluna, viga coluna, aparece um monte de opções, tá vendo? Começam a surgir as opções, só viga ou coluna, certo? Só que eu preciso desse catálogo, eu preciso ter em mente quais são exatamente ou qual é exatamente a ligação em que eu vou utilizar, certo? Então, no caso aqui, nós vamos utilizar uma que é de número 40, tá? Essa aqui é de número 40, é exatamente essa aqui chamada engaste. Uma vez eu clicando aqui nesta ligação engaste, nós passamos então a inseri-la aqui no nosso projeto. No caso aqui, eu clico primeiro na coluna e depois eu clico na viga. E aí sim, então, o teclado vai estar processando, de maneira que ele vai então inserir essa místula. Aqui ele fez a inserção, porém é importante que nós façamos uma configuração para que venhamos a ajustar exatamente essa místula a esse nosso galpão. Então, nós clicamos aqui exatamente neste cone, damos dois cliques e automaticamente, né? Vamos dar um ESC aqui, vamos encerrar o comando. Agora sim, damos cliques rapidinho aqui neste cone e aparece então pra mim essa janela, né? Ou esse painel. Observe que eu estou utilizando o computador e a minha tela, né? Isso aí possivelmente ocorrerá com muitos, né? Que estão utilizando o tecla. Ele possui alguns painéis que são muito, digamos assim, são grandes a ponto de ficarem além do que é a nossa tela. Então, neste caso, o que fazer quando você não tem condições e a sua tela é exatamente como a minha aqui. Nós temos aí a possibilidade de utilizar o ALT, usando três palavrinhas, né? Modificar, a outra, afinal é o dar um OK, né? E atualizar. Então, podemos gravar como a expressão mão, né? Modificar, atualizar e o OK. Bom, de qualquer forma, eu preciso visualizar o cabeçalho desse painel aqui. Pelo menos a parte superior. Isso aqui a gente consegue, né? Com um pouquinho de insistência. Se você tiver, no caso, o teu mouse estiver bacaninha, você vai conseguir arrastar um pouquinho. Olha, quando você clica com o dedo no Shift e com o outro dedo no mouse, né? O botão esquerdo do mouse e arrasta, você consegue, então, deslocar esse painel de maneira que, pelo menos aqui, olha, você consegue, então, enxergar a parte superior, né? Podemos assim dizer, né? A margem aqui superior. Então, nós vamos começar, então, fazendo algumas mudanças. A primeira coisa que nós vamos fazer é clicar na guia parâmetros. Na guia parâmetros, nós vamos clicar, por exemplo, aqui em chapa final, nós vamos digitar 22, nós estamos falando de espessura, tá? Então, eu tenho 22 da minha chapa e eu vou aqui deletar este valor aqui de largura, né? Que é um valor que já estava configurado. Aqui em adicionar nervura, nós vamos colocar a espessura de 12,5, né? Nós estamos falando de nervuras que, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá vendo? Essas aqui são as nervuras. Essa aqui é a chapa final, certo? Agora nós vamos colocar aqui, para nervura inferior, também 12,5. Ou 12,50, né? Aqui parece que não deu. Vamos aqui digitar 12,50. Agora aqui em comprimento da nervura, também vamos colocar 12,50. Bom, aqui a chapa superior nós não iremos ter, que é a chapa aqui de cima, tá vendo? Essa chapinha aqui, ok? Essa cabecinha aqui nós não iremos ter, então nós vamos deletar. Então tudo que tem daqui para baixo, deleto, deleto. Talvez a tua configuração não esteja assim, tá ok? Porque de acordo com a forma como você vai trabalhando, isso vai ficando na memória, vai registrando aqui, né? Então, gente, é tudo 12,50 a espessura. Então nós temos 22, 12,50, 12,50, 12,50. Bom, o que mais nós podemos configurar aqui? Aqui já se encontra configurado, que é a distância, né? Que vai sobressair um pouquinho, né? Tanto no sentido B aqui, como no sentido C, nós vamos deixar de 5. Aí uns 5 milímetros aí, certo? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos partir, né? Vamos ver o que mais. Não, aqui também nós vamos dar uma distância de 19. 19, vamos lá. Eu clico e clico logo em seguida aqui para verificar aqui, olha. Tá vendo? Bom, agora podemos passar para uma outra guia, que no caso, por exemplo, será a guia engaste. Essa guia aqui, ela é importante, porque aqui agora eu vou definir o tamanho, o comprimento da minha místula, né? Aqui está em L3. Então, partindo do centro até o final da minha místula, ela terá, a minha místula, ela terá, o tipo de engaste, né? Será padrão. E essa minha místula L3, vamos lá, L3, ela vai ter a distância de 900. 900 milímetros, ok? Ela vai ser a distância dela, né? Em relação a essa peça, que não é muito grande, ela deve estar com mil, se não me engano. Na aula anterior nós deixamos esse recorte aqui, e ela deve estar com mil. Então, a minha místula, ela terá um valor menor, né? Que ela vai estar apoiando exatamente essa viga aqui. Então, uma vez feito isso aqui, deixa eu ver o que mais que nós podemos fazer. É a questão aqui da tolerância. Vamos deixar uma tolerância de 50. Tá? Nós estamos falando exatamente, essa místula, ela não vai terminar chanfrada diretamente na viga, mas ela vai ter um recortezinho, né? Uma tolerância aqui de 50. Então, ela vai chegar até o final, na diagonal. O que mais nós podemos fazer aqui? Nesse caso aqui, tá ok. Nós vamos agora, então, para parafusos. Vamos configurar aqui os parafusos. E aí, é importante que eu defina aqui, por exemplo, dimensão do parafuso. Será um parafuso de 19.05. Vai ser esse parafuso aqui. Tipo de parafuso. O tipo é o mais comum, que é o A325N. Nós vamos deixar a tolerância de 1.60. Já tá aqui marcado. Padrão também. Rosca no material. Padrão. E obra, né? Vamos manter como se encontra aqui. Bom, agora nós vamos colocar valores exatamente aqui, né? Então, nós temos aqui, no caso, a uma distância de 74. Vamos colocar a distância aqui de 60. Que acredito que é uma distância ideal para o tamanho da nossa missa, né? A largura dela, né? Já não é o comprimento, já é a largura. Vai ter o espaçamento entre parafusos de 70. Aqui embaixo, tem mais dois parafusos. Então, eu tenho que colocar aqui, né? A distância de 3. Também a distância entre parafusos de 70. E aqui, a distância do último parafuso para o canto da minha placa, né? Ou borda, né? Podemos assim chamar. Vai ser de 60. Então, eu já dei 60 ou 80. Deixa eu ver. Vamos colocar 80 aqui. Vamos fazer uma experiência. O 80. Isso, lógico, nós vamos configurando à medida que nós vamos colocando. Nós vamos analisando se tá ficando legal. Se tá ficando bom. Você não tem que fazer nenhum ajuste. Se porventura eu tiver que fazer um ajuste, nós clicamos de novo no pônei e vamos ajustando, certo? Bom, como eu não consigo visualizar a margem inferior aqui do meu painel, como eu já falei para vocês, existem algumas telas que nós não temos essa dificuldade. Eu, por exemplo, aqui estou no meu televisor. Uma tela de 30 polegadas, que é um televisor. Então, o que eu devo fazer, então? Vamos recorrer àquelas teclas de atalho. Alt-M, modificar. Alt-A, atualizar. E Alt-OK. Então, vamos clicar aqui em Alt-M. Certo? E você já observa, então, olha só. A mudança alterada, tá vendo? Os parafusos já se encontram no local. E agora, o que eu devo fazer, simplesmente, é mexer aqui a parte superior. E aqui eu posso fazer também, aqui em Engaste. Nós vamos pegar aqui, vamos procurar aqui, em Engaste. Vamos aqui, vamos lá, deixa eu ver, parâmetros. Não, em parâmetros mesmo. Nós vamos pegar aqui, olha. Vamos testar, vamos tentar essa. Aqui, pronto. Alt-M. Vamos ver se vai ocorrer alguma modificação. Alt-M. Não. E aí Vamos lá. Ok, sim, podemos manter como se encontra aqui, certo? Então tá, então nós acabamos de inserir, então, utilizando essa opção, né, essa opção aqui, certo? Ok, então é dessa forma que nós, então, inserimos uma místula, né? No caso, por exemplo, foi feita aqui, então, uma ligação entre a coluna e a viga, ok? Os parafusos foram dimensionados e agora, então, nós vamos partir para a próxima etapa. Até a próxima!